E mudando de assunto agora, hoje é o dia nacional da doação de órgãos. E para se ter uma ideia da importância dessa data, só neste ano, Ana, o Brasil já realizou mais de 14 mil transplantes. Bacana, é uma data importante. Nesse setembro verde, mês dedicado aos doadores e receptores de órgãos, muitas histórias e relatos ajudam a compreender a importância do tema. Esse motorista baiano de 56 anos ficou em coma por 17 dias antes de descobrir uma insuficiência severa dos rins. Depois foram nove anos de sua vida fazendo hemodiálise, três vezes por semana durante quatro horas. A máquina era sua única condição de sobrevivência, mas há cinco meses ele recebeu o que considera o maior presente, um rim. A minha qualidade de vida mudou demais, só doido, eu fiquei insatisfeita, alegre. Quando o médico ligado daqui de Brasília para mim lá para a Bahia, derramei a lágrima, mas eu disse, não, eu não estou acreditando nisso. Eu era doido para fazer transplantado, eu pensava muito nisso, não, eu tenho que ser transplantado, confio em Deus, e dessa vez agora vai dar tudo certo, já deu certo, né? Assim como o Celso, mais de 14 mil pessoas receberam este ano um órgão doado. Quase 800 deles realizados em hospitais públicos da rede da empresa brasileira de serviços hospitalares, que administra 41 hospitais universitários do país. O transplante é uma terapia que salva vidas, que transforma a qualidade de vida dessas pessoas e de suas famílias, que é algo muito incrível quando acontece, a gente consegue observar isso, ser testemunha. Então, as pessoas devem doar, porque isso realmente salva vidas e transforma muitas pessoas e suas famílias. O Brasil possui o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo. Ele é garantido a toda a população por meio do SUS, responsável pelo financiamento de cerca de 88% dos transplantes no país. Para realizar um transplante, o médico autorizado irá providenciar a inscrição do paciente no site do Sistema Nacional de Transplantes. O receptor será posicionado na lista de espera de acordo com a ordem de inscrição, gravidade e urgência da situação e compatibilidade com doador existente. Esse sistema é comandado pelo Ministério da Saúde e é responsável pela regulamentação, controle e monitoramento do processo de doação e transplantes realizados no país. E é ele que desenvolve o processo de doação, captação e distribuição de órgãos, tecidos e células-tronco para fins terapêuticos. E é importante lembrar que para se tornar um doador, é necessário comunicar a sua intenção aos familiares. O pessoal que doa órgãos, a família, que está de parabéns, né?